Apenas no mês de janeiro de 2024, o laboratório emitiu mais de 90 laudos de exames com resultados falsos para pacientes. A empresa recebia as amostras biológicas para exames de fezes e urina, ambos para identificação de bactérias, mas o material nem chegava a ser analisado. As investigações começaram depois que a Vigilância Sanitária de Goiânia fez uma fiscalização de rotina no laboratório e constatou que lá não havia equipamentos adequados para a realização das análises das amostras de exames. Os responsáveis pelo laboratório também não terceirizavam as amostras biológicas para estabelecimentos parceiros. As diligências foram aprofundadas, comprovamos que de fato essas 94 pessoas obtiveram exames falsos, imprecisos, porque as amostras não foram verificadas. E a investigação continua para avaliar se existem outros exames realizados por esse laboratório que também estão passíveis de algum tipo de falsidade. De acordo com a Polícia Civil, o laboratório atuava desde 2017 e tinha unidades na capital e duas em cidades do interior de Goiás. E conforme o Alvará, estaria apto a realizar mais de 8 mil tipos de exames, incluindo o de paternidade. A maior parte dos clientes eram asilos de idosos e clínicas de medicina do trabalho. Um exame errado para um idoso é algo que pode gerar um risco de vida iminente, em razão da sensibilidade desse paciente. Em relação às clínicas de medicina do trabalho, a não constatação de algum tipo de infecção bacteriana pode também gerar um risco à saúde pública muito grande, como, por exemplo, a questão da salmonela, que pode ser transmitido pelo trabalhador em restaurantes, em padarias. A Delegacia de Defesa do Consumidor cumpriu três mandados de busca e apreensão e deve analisar documentos e conteúdo de equipamentos eletrônicos. O nome do laboratório não foi divulgado pela polícia, a fim de encontrar possíveis vítimas dos falsos exames. Se alguma pessoa tem esse sentido lesada em razão dessas práticas, dessas fraudes que nós estamos relatando aqui, procure a Delegacia do Consumidor, porque com certeza, se houverem relatos nesse sentido, é uma situação que no âmbito criminal se torna muito mais grave do que o que nós temos até o momento nos autos do inquérito policial. Delegacia do Consumidor